Música Antes de criá-la eu vou mostrar uma extensão Do Visual Studio, uma extensão que eu achei para o Visual Studio Chamada VS Commands Que é uma extensão que visa melhorar a sua produtividade Enquanto você se codifica Ele tem versões para o Visual Studio 2010 Visual Studio 2012 Tem também para o Visual Studio 2013 Ela é free Ela tem a versão paga também, mas Essa versão gratuita é muito boa Eu já tenho ela instalada aqui no meu Visual Studio Primeiro que ele já Eu já gostei porque ele já Ele já cria uma barra aqui de ferramentas Do Stack Overflow, por exemplo Para mim é muito útil Esse Stack Overflow, eu falo dele direto No blog, é... Por exemplo, se eu pesquisar por jQuery Olha quantos resultados ele me retorna Vamos ver que eu quero... Vamos ver que eu gostei de algum resultado aqui Eu clico nele, ele já me abre uma aba do... No meu navegador Já me mostra... Direto site... Além disso... Ele cria um menu aqui, VS Commands Com várias opções Entre elas, o Zoom Que eu não preciso mais ficar definindo o Zoom Para cada aba Basta eu colocar aqui o valor que eu quero salvar E ele define por padrão Por exemplo, se eu abri uma nova... Uma nova classe aqui Deixa eu abrir o config Olha, ele já abre com o Zoom padrão Outra coisa muito útil É que ele tem um... Uma opção nova aqui Chamada File Extractory File Extractory File Extractory Ele mostra basicamente tudo o que existe na... Na página ou na classe que você está Por exemplo, aqui na minha classe dados Ele mostra os métodos Se tem retorno ou não O objeto Se você der dois cliques ele vai direto no... No objeto A modelo aqui também Mostra as propriedades Na página Ele mostra tanto o lado Aspx Todos os objetos que eu tenho Quanto o lado Do código Os .cs Mostra meu evento page load Todos os meus métodos Meus eventos cliques Evento do grid Mostra tudo Isso é muito útil Então Se você quiser Vou colocar o link É VS Commands Basta você Selecionar a sua versão do Visual Studio Baixá-la Fecha o seu Visual Studio Antes de instalar Instale E abra o seu Visual Studio Ele já vai estar Ele já vai ser aplicado ao Visual Studio Outra coisa legal Se eu vir aqui Num método que tem a TriCat Se tiver em algum ponto Mais pra baixo Basta eu clicar no No try Ele volta ao início Isso é muito útil também Outra coisa Eu vou abrir uma nova instância do Visual Studio Aqui Vou dar um alt tab Ele muda o ícone Com o nome do projeto Também quando ele estiver mudando É muito útil Então fica aí a dica VS Commands Foi Anace En Apache Obrigado.